Mais um acidente aconteceu. Desde o início do programa, nós estamos mostrando a situação que aconteceu na BR-163. Essas imagens. Avós e neto morrem na BR-163. Agora há pouco, antes de entrar a ocorrência ao vivo, eu estava falando para vocês, repercutindo essa situação. No início e na escalada do programa, inclusive, nós mostramos um vídeo onde a senhora, ela está pedindo e clamando a Deus. Esse vídeo aí, essa senhora ainda temerosa, temente a Deus, falando que ela vai sair da pergunta para o marido. Antes de você acompanhar essa matéria, ouça o áudio, ouça o áudio dessa senhora, no momento que está presa no veículo, falando. Olha as palavras dela, presta atenção. O senhor disse que vai ficar tudo bem. E vai ficar, vai ficar, vai ficar. Amor, está tudo bem, amor? Fala comigo, por favor, amor. Triste, triste a situação. Você vai acompanhar todos os detalhes dessa matéria produzida pela nossa equipe da TV Cidade Verde de Sorriso. Um acidente triste, trágico. Você viu a situação dos veículos ali? Você viu esse gol e esse palio como ficou? Você vai acompanhar os detalhes desse acidente agora na tela do programa do Pop. Play. Meu Deus do céu. Olha o que acabou de acontecer aqui, ó. Eu parei aqui, ó. Atrás desse caminhão aqui. E daí, no engavetamento aqui, ó. Esse caminhão vermelho. Ai, meu Deus do céu. Bateu atrás de mim. Eu parei bem aqui, ó. Eu tirei a caminhonete lá. O caminhão não parou. Olha aqui, o que aconteceu com o outro carro? Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Esse acidente, a fatalidade que vitimou aí três pessoas da mesma família e deixou mais duas feridas, ocorreu na manhã do último sábado, na BR-163, no trecho entre Sinop e Itaúba. A informação é que um engavetamento teria ocorrido e, com isso, dois veículos ficaram esmagados. Se envolveram no acidente. Duas carretas, um Gol de cor prata, um Fiat Palio de cor vermelho e uma Toyota Hilux prata. Isso, como já dissemos, nesta rodovia federal. Federal, a 100 quilômetros da cidade de Sinop. As vítimas foram identificadas como Mauro Isidoro de Oliveira, 67 anos, a esposa Rosimeire Castilho de Oliveira, 59 anos, e o neto. Ainda segundo o que apurou a PRF, o casal que estava aí no Gol Prata, foram socorridos pela equipe de resgate. Chegamos no local, BR-163, na proximidade do município de Itaúba, verificamos que se tratava de um acidente de trânsito envolvendo cinco veículos, um acidente do tipo engavetamento. E dentro do interior de um dos veículos que se envolveu no acidente, haviam três óbitos, um senhor, uma senhora e uma criança. Muitos afirmam que o que aconteceu com o casal que estava no carro de cor prata teria sido um milagre. As imagens mostram que o veículo ficou totalmente retorcido. Mesmo assim, ambos saíram com ferimentos leves. A prova disso é esse vídeo gravado pela mulher que estava dentro do veículo, quando, em meio às ferragens, ela estava. O senhor disse que vai ficar tudo bem. E vai ficar... Vai ficar... Amor, tá tudo bem, amor? Fala comigo, por favor, amor. O chefe da 6ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Felipe Mesquita, que inclusive esteve no local do acidente, relatou para a gente por telefone, qual foi a versão apresentada pelo condutor da carreta vermelha, o veículo que teria provocado o acidente. Ao conversar sobre o que teria acontecido com o condutor da combinação de veículos de carga, o mesmo disse que desceu em velocidade normal a via, ao realizar a curva, se deparou com os veículos parados muito próximos, como o veículo estava carregado, e o peso bruto total combinado, ou seja, a carga mais o conjunto pesava em torno de 74 toneladas, mesmo ele acionando os freios, o veículo não parou, e ele acabou colidindo no final da fila. Existia, sim, essa obra sendo realizada, existiam algumas placas de obra à frente, obra a 500 metros, e, indagado se o mesmo tinha visto, o mesmo falou que viu, mas que não imaginava que a filha está, logo após a curva, tão perto de onde tinha a placa. A informação também que nos foi repassado é que os avós e o neto, eles que faleceram no local ainda do acidente, estariam viajando para a cidade de Rondonópolis, onde o avô e a avó levariam o seu neto para os pais. As imagens são de Douglas Calisto, eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde. Eu não sou perito de trânsito para dizer o que aconteceu, quem estava em alta velocidade, quem que freou em cima, quem que estava distraído, não sou, não vou falar. Mas a cena que o acidente revela, pode encher a tela aí novamente, para quem está em casa acompanhar comigo o raciocínio, mostrar como ficou o estado dos veículos, olha só, gente, praticamente uma caixinha de fósforo, amassou. Essa senhora estava presa em um dos veículos, no momento que ela deixa essas palavras, dizendo, não vai ficar tudo bem. Ela e o marido foram levados ao hospital, tiveram algumas escoriações, mas os avós e os netos morreram. Os avós e os netos são da cidade de Canaã do Norte. Infelizmente, não resistiram a esse acidente. Agora, sabe quem que eu vou jogar a culpa também para patrocinar esse acidente? O governo. Porque isso daí já era para ser duplicado há muito tempo. Ah, mas a duplicação evitaria o acidente? Não sei, mas diminuiria. Diminuiria o número de acidentes. É claro, nós vemos muitas imprudências acontecendo. Entretanto, a duplicação desta estrada, BR-163, com certeza, iria diminuir o número de acidentes, como tem acontecido. Vai ali, pega aquele estado de Nova Mutum, para você ver a situação que é. Ali, quando chove, é um rapaz, é uma situação complicada. Ou seja, precisa de uma ação do governo. A Rota do Oeste passou e não deu conta do recado. Agora, eu não sei se aí é a Via Brasil, eu não sei se é a Nova Rota do Oeste, mas é pedagiado. E precisa que alguma coisa seja feita. E uma dessas coisas é o quê? A duplicação dessa BR-163.